Olha, no Dica de Leitura de hoje eu quero falar contigo sobre esse livro aqui, ó. A Lógica do Cisne Negro, o Impacto do Altamente Improvável, escrito por Nassim e Nicolas Taleb. Vamos lá! Cara, é o seguinte, esse livro aqui é um pouco diferente dos outros livros que eu tenho lido nos últimos tempos, né? Esse livro aqui é mais filosófico, só que ele fala do impacto de coisas que são altamente improváveis, né? E aí o nome do livro é A Lógica do Cisne Negro porque é o seguinte, ele mostra que antigamente tinha os pesquisadores que acreditavam que todos os cisnes eram brancos, né? A pena do cisne era de coloração branca e aí todas as teses em volta desse cisne e de vários estudos eram considerando que todos eram brancos. Até que um dia na Austrália eles viram o cisne negro, né? E aí invalidou toda a pesquisa que já havia sido feita por vários anos anteriores. E aí a partir desse conceito que o Nicolas, que o Taleb, o autor do livro, ele começa a desenvolver os eventos que ele chama de cisne negro, que é o quê? Que é um evento que é altamente improvável que vai acontecer na nossa sociedade quando você fala assim, ah, se acontecer isso e isso e isso, todo mundo fala isso, aí não vai acontecer nunca, nunca, nunca vai acontecer. Porém, ele acontece, ele pode acontecer e quando acontece ele tem um impacto absurdo na sociedade como um todo, nas finanças, no mundo inteiro, né? Então ele inicia o livro com esse conceito de cisne negro, o que são os cisnes negros, né? E como que a gente se prepara pra eles. Um exemplo de cisne negro, por exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, fica difícil, mas um exemplo de cisne negro foi o atentado de 11 de setembro, né? De 2001. Então, tipo, se você, antes do atentado, se você falasse assim pra uma reunião, um piloto falasse, olha, eu acho melhor vocês fazerem uma cabine de uma aeronave completamente blindada pra gente não sofrer um ataque terrorista a ponto de o terrorista controlar a aeronave e tacar a aeronave num prédio americano ou qualquer outra nacionalidade que seja. Se um piloto faz uma proposta dessa, todo mundo ia rir da cara dele. Fala, tá maluco? Ninguém vai fazer isso não. Já pensou alguém tacar um avião no Pentágono? Já pensou alguém tacar um avião num prédio importante dos Estados Unidos ou de qualquer outra nacionalidade, de qualquer outra nação? Isso é muito improvável. Ninguém ia acreditar nisso. Porém, aconteceu. E aí, depois que aconteceu, um monte de coisa mudou. A legislação mudou, as empresas de seguro quebraram. Enfim, um monte de coisa aconteceu. Então, ele tem uma... O Taleb fala no livro de uma frase que ficou marcado muito pra mim, assim, que ele diz o seguinte. A falta de evidência não é evidência da falta. Então, tipo assim, não é porque ainda não aconteceu que quer dizer necessariamente que não vai acontecer. E aí ele dá exemplo do peru de Natal, né? Como assim o peru de Natal, Alexandre? Ele dá o exemplo de, tipo, o peru que foi comprado por um cara, né? O cara alimenta o peru, faz tudo direitinho e tal. Fica o ano inteiro alimentando, dando carinho, cercado ali. Tudo que o peru precisa, o dono dá. Até que chega a época do Natal pro cara assar o peru e aí ele vai lá e mata. Então, esses mil dias, vamos supor, 360 dias, né? De quase um ano ali de sendo bem tratado, não quer dizer que você vai ser bem tratado pra sempre, no caso do peru, né? E aí, um único acontecimento pode mudar com o resultado de tudo. Então, ele já começa, ele conceitua bem essa questão do cisne negro, né? E aí ele fala do impacto das coisas altamente improváveis que fazem na nossa vida. E como que a gente se prepara pra isso? Resumidamente, é quase impossível tu se preparar pra um cisne negro, uma vez que o cisne negro, tu... Numa condição de ser um cisne negro, você não tá esperando por aquilo, né? É uma coisa muito improvável, né? Mas o que ele mostra é que, tipo, nós não conseguimos controlar o cisne negro, mas a gente controla a nossa atitude em relação ao cisne negro. Então, ele fala sobre a área de investimentos, né? Ele fala sobre você se expor a cisne negro positivo, caso aconteça, a alavancagem do teu patrimônio é muito alta. Caso não aconteça, você vai ter uma pequena parte do teu portfólio investido num negócio desse. Exemplo, criptomoedas, né? Empresas altamente voláteis e tal. Você pode pegar um pedacinho da tua carteira de investimentos e colocar num ativo desse que é extremamente volátil. E a outra ponta é extremamente segura, né? Extremamente conservadora pra você balancear essa tua carteira de investimento. Isso é uma lógica que ele comenta no livro que você pode usar pra tua questão de investimentos, né? Só que aí, o outro conceito que é muito importante que o autor fala no livro é que ele conceitua o mundo em dois mundos, né? O mundo do extremistão e o mundo do mediocristão, né? Tudo que é do mundo do mediocristão segue as médias, né? Então, por isso que o nome do mundo que ele deu é mediocristão, segue as médias. Então, ele fala assim, ó, se você pegar uma amostra de pessoas, a altura das pessoas nessa amostra, né? Ela não vai fugir muito da média se você pegar uma amostra de mil pessoas, tirar uma pessoa e colocar a pessoa mais alta do mundo. Imagina que tem um cara aí que meça 3 metros, né? Vamos supor que você pegou mil pessoas, mediu a altura de todo mundo, tira um cara desse meio, pega um cara e bota lá no meio 3 metros de altura. A média, a média da altura dessa galera não vai variar muito, né? Por quê? Isso é uma atividade, a altura das pessoas é uma atividade que é do mundo mediocristão. Então, você, pra lidar com essas atividades e coisas do mundo mediocristão, tem uma forma de lidar com isso, né? Você pode fazer aproximação por curva gaussiana e várias outras coisas lá, né? Porém, tem o mundo extremistão. O que é o mundo extremistão? No mesmo conceito, se você for avaliar alguma atividade que esteja no mundo extremistão, o grupo de amostra que você vai pegar pra avaliar, ele é muito importante, porque um único evento pode mudar a situação toda. Então, vou te dar um exemplo aqui. Você pega mil pessoas e você mede a renda mensal dessas pessoas, renda anual dessas pessoas, por exemplo, né? E aí vai dar uma média. Porém, se você tirar um cara e colocar um cara mais rico do mundo, tipo Jeff Bezos, por exemplo, tem mais de 100 milhões, ou 100 bilhões de dólares, né? Cara, a média de renda anual dessas pessoas, dessa amostragem, vai subir muito só por causa de um evento, só por causa de um cara, né? Então, ele mostra que essa atividade de ganhar dinheiro tá no mundo extremistão, principalmente quando se fala de atividades que não estão ligadas a vender horas. Então, entrando no mundo do dinheiro aqui, a pessoa que trabalha vendendo hora, por exemplo, você é contratado de uma empresa e você trabalha 40 horas por semana pra receber o seu salário por hora, né? A quantidade de horas por dia é limitada. Então, mesmo que fosse possível tu trabalhar 24 horas por dia sem dormir, sem comer, sem fazer nada, né? O teu ganho é limitado, né? Então, essa atividade de ganhar por hora, ela tá no mundo mediocristão, né? Agora, se você tem uma atividade que ela é escalável, que aí é um conceito de atividades que estão no mundo extremistão, você passa a ganhar dinheiro no mundo extremistão. O que que é isso? É uma atividade que não necessariamente tá ligada com uma hora de trabalho, duas horas, ou você está ligado ali. Exemplo, vamos supor que você escreveu um livro, igual o Nassim Taleb aqui. Você se dedicou, sei lá, quatro meses pra escrever a obra, porém ela fica vendendo por anos. Vira best-seller e fica vendendo por anos. Ou seja, um único evento, você fez um trabalho, né? Você fica recebendo por aquilo, ó, por muito tempo. Então, é uma atividade escalável, né? Da mesma forma que se você for ver, por exemplo, o McDonald's vende sanduíche, vende hambúrguer pra todo mundo, né? Mas é uma atividade que é escalável. Por quê? O cara não tá ali fazendo o McDonald's, ele franqueou o negócio e vende um monte de sanduíche ao mesmo tempo. Então, ele não fica limitado a ele pegar lá, o dono do McDonald's, por exemplo, pegar, fazer um sanduíche e vender pra uma pessoa. Fazer um outro e vender pra outra pessoa. Então, ele diferencia as atividades do mundo mediu-cristão e do mundo extremistão. E aí, qual é o ensinamento maior que ele passa nisso? É que, independente da tua atividade profissional como um todo, é interessante tu ter um pé no mundo extremistão. Porque um único evento, você tá se expondo a um cisne negro positivo. Um único evento pode pegar o teu patrimônio e alavancar absurdamente, fazer teu patrimônio dar uma subida muito grande, né? É uma coisa que só está presente no mundo extremistão. Se tu tiver só no mediu-cristão, você não tem essa alavancagem. Porém, teoricamente, os teus riscos são menores, né? Então, o cara que escolhe ter um emprego e não ter uma atividade escalável, ele vai receber uma quantidade de dinheiro pra sempre ali na vida dele, né? Porém, quem se expõe ao mundo extremistão, o cara pode ter um pé ganhando um dinheiro ali. Por exemplo, o cara é policial, ele trabalha e ganha um dinheirinho dele, mas ele tem uma atividade escalável, ele tem uma empresa, ele tem um business por fora. Se aquele negócio der certo, se ocorreu um cisne negro positivo na vida dele, o patrimônio dele sobe muito, entendeu? E aí, esse evento só acontece no mundo extremistão. Então, ele explica muito bem a diferença entre esses dois mundos que ele criou, como você se expõe a cada um deles, principalmente na área financeira. E ele comenta muito sobre essa questão dos cisnes negros, né? E como você pode... que a gente não pode prever o cisne negro, mas como a gente pode se expor aos cisnes negros positivos, né? Então, assim, eu achei interessante, interessante o conteúdo do livro, tá? Ele escreve de uma forma bem filosófica, né? Se você é uma pessoa que, tipo, tá começando a ler agora, tem dificuldade de focar a atenção na leitura, talvez esse livro seja... a leitura seja um pouquinho difícil pra você. Mas ele tem partes do livro que ele escreve de forma bem filosófica e outras que ele é bem direto. Então, assim, eu gostei muito da obra, né? Eu tava pra ler esse livro fazia um tempo já, gostei do resultado e já vou... já tô com o Antifrágil, que é o livro do Taleb também, que eu pretendo ler esse ano ainda pra finalizar, né? Então, tá aí, esse aqui foi o Dica de Leitura da Lógica do Cisne Negro. Agora eu quero saber de você o seguinte, você já leu esse livro? Me diz aqui no comentário, me manda lá no Instagram, me manda em algum lugar se você já leu, se você gostou e me diz qual era o teu review em relação a esse livro aqui, beleza? Então é isso, se você gostou desse conteúdo, cara, passe ele pra frente e envia pra uma pessoa que vai ser beneficiada por esse conteúdo também pra gente distribuir esse conteúdo, beleza? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, no Instagram, no próximo áudio, aonde for. Valeu!